Salve galera! Aplice do Surf TV diretamente do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, lá atrás, pontão do Leblon, pico que segura andulações grandes aqui na cidade do Rio de Janeiro, galera na maior expectativa para esse suel, quinta-feira, 19 de maio, o suel realmente chegou, marcou muita força d'água, muito vento também, condições bem irregulares e ondas não tão grandes quanto eram aguardadas, mas a galera mesmo assim fez um surf pela manhã, pouco menos de vento, galera fez um primeiro cheque lá no Sheraton, Laje do Vidigal e frente ao Hotel Sheraton, não rolou uma sessão legal, poucas ondas realmente grandes entrando, galera desceu aqui para o pontão, rolou uma sessão até mais ou menos agora, um pouco depois de meio dia, nada de muito especial, mas a galera se jogou, mas bem regular, condições bem difíceis, vamos conferir um pouco do que rolou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.